Todas as mães já sabem, Alabama Coração giro, e a que gira entramos nessa Que toque bem difícil ta conseguida Esse que é facitas da cima ta Entra na roda e toca experimentar Esse outro é fake tu vais aguentar Sou dois, toque que ta pipoca Sou dois, que fez das beats dançar Sou dois, entra na roda e ele dá Sou dois, sangra, sangra, sangra mamã Sou dois, sangra, sangra, sangra papá Ela me disse só uma, foi o dois, foi o três, foi o quatro Essa menina que me bate o braço, mas não estragou Fico com a colabadeira bate Hoje eu senti como a policia bate Bate no quilamba e sequeleto a vida Cavalo com a diminutada, as mães já sabem, Alabama Sou dois, toque que ta pipoca Sou dois, que fez das beats dançar Sou dois, entra na roda e ele dá Sou dois, sangra, sangra, sangra mamã Sou dois, sangra, sangra, sangra papá Isso é pepão, solenário e limada Tu cavalo maluco, ta escondigida Mano, eu sou tu, ta escondigida Vai lá dança que não acaba Esse toque maluco, ta escondigida Baixa aqui, baixa, baixa, baixa Tira o toque do chufão Então, sou dois, sou dois E a ligeira, entra muito nessa Ei de gris, rebeta esse país Mas essa minuta é uma leandra Matira na cama, nem entendo nada Só quero me baixar no quadro e baixar Baixa bem, baixa, 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 baixa Isso te fez que tu vai se aguentar Sou dois Toque e guitarra pipoca Sou dois Que feira e bicho e dança Sou dois Entra na jota e ele dá Sou dois Sangra, sangra, sangra mamã Sou dois Sangra, 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 sangra papá Ei de gris, vamos nessa Ei de gris, vamos nessa